Meu parceiro, pense em um enquadro, pense em um enquadro, meu pai Só porque você estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada Aconteceu comigo, tava vindo do meu corre de quebradinha No isolário, me bati com o conhecido na esquina Tá ligado que a educação prevalece, né? Parei só pra dar boa noite, meu pai, do nada Farolzão, emprecada de pneu E aquele grito sussurrando Mão na cabeça, viado Eu falei, rapaz, eu não sou viado, mas eu não vou reclamar não, tá ligado? Fiquei de quebrada Tá fazendo o que na rua, só é desgraça Falei, doutor, tô chegando do trabalho, pode? Tá procurando graça, tá com seu parceiro aí na esquina, uma hora dessas Eu falei, doutor, não é meu parceiro não Não é meu parceiro, eu parei aqui só pra dar uma boa noite Por favor, deixa eu ir embora Nada, vai preso, vai preso Já viu o olho do olho, parecendo um braço Mas eu falei, doutor, ele vai assumir Tudo que for dele, da vida dele, é dele O que é meu é só o que tá comigo Meu parceiro, eu olhei pra cara do cidadão Falei, meu pai Que Deus ajude a sua e a minha vida Que você não esteja com nenhum tipo de entorpecente aí no seu bolso Foi Deus, meu pai Ele não tinha nada Os polícias, vá Vai desfilar da puta pra casa Vai, uma hora dessa na rua Obrigado, Senhor Tchau, tchau Tchau, tchau